Música Nós somos padrinhos de casamento de uma colega em comum. Aí ela sempre falava assim, ah eu vou te apresentar um amigo meio. Aí sempre falava pra ele, ah eu vou te apresentar uma amiga minha. Um dia a gente foi numa pizzaria, né, porque ela marcou e a gente se gostou, né minha velha? Ele me impressou na parede e falou assim, ah eu sou menina só de ficar não, eu sou de namoro. Música 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 Então meu bem, você quer casar comigo? Música Eu quero Música Música É, a gente vai formar uma família, né? Sim Música 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 Ter nossos filhos Música Amigos um do outro Música 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 Para a vida toda Música 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 Legenda Adriana Zanotto